Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Na paz? Como é que vocês estão? Espero de verdade que esteja tudo tranquilo. Bom, como a gente tá vendo aí, como eu obviamente tapei o nome do rapaz aí que fez o comentário, ou da moça, eu realmente não me lembro, a gente tá vendo aí aquilo que eu canso de falar pra vocês, né, que as pessoas às vezes me procuram. Esse aí, por um acaso, deixou o comentário em um dos vídeos que eu fiz, mas constantemente eu recebo isso nas minhas redes sociais, às vezes até em alguns outros de pessoas que eu conheço já e tudo mais. O que eu quero dizer com isso? Não quero expor, não quero criticar, só quero mostrar pra muitas dessas pessoas que às vezes falam assim, ah, você faz um vídeo longo, ah, não sei o quê, mesmo fazendo vídeos longos, mostrando passo a passo, falando devagar, voltando às vezes no mesmo contexto ali, na mesma coisa que eu falei três vezes, quatro vezes, ainda assim acontecem erros, ainda assim as pessoas clicam onde não tem que clicar, enfim, e faz parte do jogo, é para isso que eu estou aqui, é por isso, né, justamente que os meus vídeos são longos, justamente por essa questão, pra evitar ao máximo que as pessoas cometam esses erros, cliquem onde não tem que clicar. Então, por mais que seja óbvio pra mim e pra você que já está no nosso dia a dia aí, a tecnologia e tal, às vezes as pessoas acabam cometendo erros, mesmo conhecendo, né, ninguém é o dono da verdade. Então, dito isso, hoje o vídeo é pra mostrar, eu já comentei isso no outro vídeo, de como é que faz o backup do seu stick, né, estou aqui com o meu game stick, isso aqui vale pra qualquer dispositivo chinês, seja game stick, seja portátil, seja qual for o seu cenário aí de dispositivo chinês, desde que ele tenha um cartão micro SD, que é esse cartão aqui que a gente está vendo, você vai poder fazer o backup naqueles moldes que eu mostrei no primeiro vídeo, lembrando lá, que o link vai estar aqui embaixo, como fazer backup do seu game stick, e eu falo isso lá e só reforçando que serve pra portátil, serve pra qualquer coisa que você tenha cartão SD, tá? Na verdade, quando eu digo backup, eu estou querendo dizer pra você preservar ali o seu cartão e tudo mais, mas na verdade o que o Win32 faz não é propriamente um backup, né, lógico que serve como backup, mas o que ele faz é uma clonagem, é aí que muita gente acaba se confundindo, tá? Ele faz uma clonagem, esse meu game stick aqui, o GD10, ele está com um cartão aqui de 32 GB, esse meu cartão aqui pra qual eu vou usar aqui no teste, pra simular a clonagem, o backup, chame como quiser, é de 64 GB, então o que que acontece? Muita gente tem dúvida justamente disso, as pessoas têm um cartão maior, quando vai passar daqui pra cá, aqui vai ficar com 32 GB, é óbvio, como eu estou falando, ele vai fazer uma clonagem, tudo que estiver aqui, rigorosamente, tudo que estiver aqui, passa pra cá, inclusive o tamanho, então não importa se você está com um cartão de 128, de 1 TB, não interessa, ele vai fazer um procedimento aqui chamado de ocultar a partição, você continua com o seu cartão de 64, 256, seja qual for o tamanho, tá? A única diferença é que ele vai pegar, vai passar pra cá os 32, se o seu cartão for de 32, maravilha, ótimo, ele só vai clonar um pro outro, não tem problema nenhum, ele vai passar os 32 que está aqui pra esse cartão de 64, então quando a gente espetar o cartão lá no computador, o cartão de 64, ele só vai acusar 32, então não se assuste, porque é exatamente isso, tá? Vai ter que fazer um procedimento, que eu vou mostrar no vídeo, pra poder expandir a partição, então ele vai voltar a ficar com o tamanho real, no caso aqui, eu estou usando um de 64, se o seu cartão for maior, aí obviamente vai fazer com que ele volte ao tamanho que for dele, né? 128, 156 e por aí vai. Vamos lá pro computador pra gente ver isso na prática melhor, como é que funciona. Fala pessoal, já aqui no computador a gente vai baixar um programa chamado Minitool Partition Wizard, o que esse programa faz? Ele faz uma série de melhorias, de modificações, de ajustes, configurações no HD externo e nos discos rígidos à parte, né? Discos externos, pendrive, cartão de memória e por aí vai, tá? Existem vários programas que fazem isso também, não tem só o Minitool, existem vários e vários e vários, mas no tutorial de hoje a gente vai trabalhar com ele, porque é o que eu acho mais fácil, é o que eu tenho mais familiaridade já com isso, então não tem mistério nenhum. Abre no Google, Minitool, T-O-O-L, Minitool, tudo junto, Partition Wizard, vai baixar, vai instalar, o processo de instalação também é simples, não tem mistério nenhum. Instalou lá, carregou o programa, ele vai cair nessa tela. Notem o seguinte, tá? O que eu recomendo vocês a fazerem? Carreguem o programa primeiro, tá? Abram o programa, abriu o programa, beleza. Aí depois sim você coloca o seu cartão. O que vocês estão vendo aqui, ele não cuida, ele cuida das partições, como tá aqui, ó, em separado, mas pra ele, ele não divide aqui em blocos as partições. Então eu acho, por isso que eu gosto dele, porque fica mais fácil da gente trabalhar. Ele trata o meu HD como disco 1, agora eu vou espetar o cartão de memória, ele vai tratar como disco 2, olha, atualiza e automaticamente apareceu aqui embaixo, ó, disco 2. Então ele não quer saber quantas partições o seu disco, o seu pendrive tem. Tá vendo ali o meu disco 1, ó? Tem C e tem D, fora as outras partições de cache do Windows, mas tem o C aqui e tem o D. Mas ele não cria blocos aqui, ele cria, trabalha com discos. Então pra não se embolar, você faça esse processo, abre primeiro o programa, depois você espeta o seu cartão. Tenha a certeza de estar trabalhando com o seu cartão de memória mesmo, tá? Pra você não cometer aí algum equívoco, acabar simbolando, vê lá se realmente esse é o seu cartão, é o seu cartão de memória aí pra você não fazer besteira. Confirmou que é o seu cartão? É normal isso aqui, principalmente pra quem não conhece, nunca viu, o meu cartão, por exemplo, como a gente viu, é de 64, mas o sistema de formatação aqui, a tabela de partição do Windows, não leu os 64, eles comem ali uma fatia, então geralmente um cartão de 64 aparece no Windows com 60 ou 59 GB, isso é normal, o seu cartão não é falso, quer dizer, não tem como eu dizer, não sei onde você comprou, mas é normal aparecer com um pouco de tamanho reduzido ali, tá bom? Isso serve pra qualquer tamanho de cartão, de 32 GB às vezes aparece com 25, 28, depende do cartão, o de 64, por aí vai, é normal morder uma fatia. Qual é o primeiro passo que você vai fazer aqui? Você vai clicar com o botão direito em cima do seu cartão de memória, você vai vir aqui em formatar, tomem cuidado, pausem o vídeo, façam com calma, pra não acontecer igual aconteceu com o nosso colega lá de acabar fazendo uma besteira, tá? Então esqueçam tudo isso aqui por enquanto, vem aqui em formatar. Quando você clicar em formatar, você pode escolher o nome ali que você queira, eu botei ali teste do stick, você pode botar o nome que você quiser ali, sistemas de arquivo, aqui tem que tomar muito cuidado, se você vai fazer esse procedimento, como eu falei, esse procedimento serve, serve pra portátil chineses, serve pra box Android, pra qualquer coisa. Então se o que você for usar, requer, por exemplo, jogos pesados de Play 2, que passem de 4 GB, tem bastante jogos que passam de 4 GB, deixa em NTFS, tá? Mas a grande maioria dos portátil de baratos, game sticks, tudo isso trabalham no formato FAT32. Então eu vou botar aqui no meu, no formato FAT32, tá? Esse formato, não lê arquivos, não é nem que ele não lê, você não consegue colocar no cartão qualquer tipo de arquivo, não precisa ser só jogo, mas no caso aqui a gente tá fazendo pra jogos, mas ele não permite que você coloque qualquer arquivo superior a 4 GB. Então ele tem essa limitação. Então como eu falei, se você estiver preparando isso aqui pra fazer num portátil, seja lá o que for, que vai usar arquivos ou jogos pesados, tem que deixar em NTFS, tá bom? Então, tamanho de cluster também deixa aqui em padrão, dá um OK. Ainda não está finalizado, então se por um acaso você fez alguma caquinha, clicou onde não devia, tá inseguro, quer cancelar o processo, só você vir aqui, aqui no OBS não aparece, mas aqui no canto direito aqui em cima vai ter um X, você clica ali no X, ó, vou clicar, ele vai perguntar, quer mesmo sair do programa e tal, no caso aqui eu não quero, então eu vou botar não, se você fez alguma besteira, bota em sim, e recomeça o processo devagar, tá bom? A besteira ainda não está feita, a gente só disse pro Minitool que nós queremos formatar o cartão de memória. Feito isso, você vem aqui em aplicar, mesmo assim ele ainda não vai direto, ele ainda pergunta a você, tem certeza, fecha as outras aplicações e tal, que agora o negócio vai ficar sério, tem certeza que você quer formatar? Tenho. Então você dá um sim aqui, o processo é bem rápido, demora, sei lá, um minuto no máximo, se chegar a isso, acho que no caso aqui nem isso vai chegar, menos de 20 segundos já foi, botou ali, ó, todas as alterações pendentes foram aplicadas com sucesso. Então esse é o primeiro passo que você vai fazer, lembrando que o processo de como faz o backup ou clonagem, né, que eu já mostrei no outro vídeo, o link vai estar aqui na descrição, a gente não vai ver aqui o processo de cópia, de clonagem, chame como quiser, a gente já vai partir direto pro processo de, é, efetuar de fato a clonagem pro cartão novo, então foi como eu falei pra vocês, o cartão de 64, a gente vai ver já já, que quando a gente espetar no sistema, depois que ele clonar, vai continuar aparecendo 32, mas eu vou explicar pra vocês um pouquinho mais à frente, tá bom? Agora você pode sair aqui do Minitool, e a gente vai lá pro Win32 Disk Image. Bom, com o Win32 Disk Image, aqui é aberto, tá, ele abre dessa forma aí que vocês estão vendo, a gente já fez, o nosso backup, a nossa clonagem, já está lá, você vai apontar, primeiro você vai ver qual é a partição, aonde está o seu cartão de memória, e o seu micro SD, tá, então isso você, eu já deixei até o Minitool aberto, de fundo, pra gente ver, tá na unidade F, então é melhor ainda, pra você não se confundir, tá, tá vendo aqui, ó, nosso pendrive aí, nosso cartão de memória, já está na unidade F, então você vem aqui, ele já automaticamente vai marcar, mas se por um acaso, tiver outras unidades, tiver algum outro pendrive plugado, alguma coisa, tome cuidado, de preferência, ranquem tudo, tirem tudo, deixa só o HD, porque se você tem que fazer isso com o HD, o sistema vai estar instalado, mas qualquer outro tipo de coisa plugada, tirem pra não ter problema, então ele só apareceu aqui no meu caso, o F, porque é o único pendrive aqui, o cartão de memória que eu tenho espetado, a gente vem nessa pastinha azul aqui, ligou na pastinha azul, ele vai abrir aqui a árvore ali, do Windows Explorer, você aponta pra onde está o seu backup, a sua clonagem lá que a gente fez, o meu está aqui, no caso a minha está aqui no D, vou enxergar um pouquinho mais pra cá, pra vocês poderem enxergar, tá, então aqui está a nossa clonagem aqui, de 32 GB, tá, aquele game stick, aquele backup que eu fiz aqui, no dia 29 do 12 de 2022, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, olha lá, trazer um pouco mais pra cá, mas tem 30 GB e uns quebradinhos, tá vendo, 30 GB e 720 e pouco, é o tamanho dele, ele está da clonagem que eu fiz ali, daquele meu cartão, quando chegou lá, perto da época do Natal, tá, então aqui está a minha imagem, clica em cima dele só uma vez, vou clicar aqui em abrir, automaticamente o Win32 já reconheceu ele, já está ali, e é isso, tá, é simples e fácil, vou vir aqui em write, tá, naquele procedimento primeiro que a gente viu do outro vídeo, a gente clicava em read, porque ele ia gravar uma clonagem, ia fazer uma clonagem, ia fazer um backup do nosso cartão, agora o que a gente vai fazer? Write, a gente vai gravar no nosso cartão aqui, novo, a imagem, o backup e a clonagem, então clique em aqui, ele ainda vai perguntar, aquele lenga-lenga todo, vê se está tudo certinho, e confirmou, é só dar um sim, e é só aguardar, como a imagem tem 32 gigas, eu suponho, ele já está, dei aqui uma prévia, só que essa prévia vai aumentando, no mínimo aqui 10, 15 minutos, eu acho que em torno de 20, 25 minutos, então vai fazer um café, vai tomar uma água, eu vou fazer isso agora, fazer minha janta lá, daqui a pouco eu volto para terminar o vídeo, tá bom? Esse processo demora mesmo, pode deixar aí que leva aí um bom tempo, tá bom? Bom, o processo terminou, é assim mesmo, vai aparecer para vocês, a tela de formate o disco, tudo mais, obviamente não cliquem nessa opção, cliquem aqui em cancelar, tá? Normal, aqui ele terminou aqui, write success, não sei se é assim, se que se pronuncia, tipo gravação completada, gravação feita com sucesso, a gente fecha tudo aqui, ainda está constando aqui, se vocês virem aqui embaixo, 59 gigas e tal, porque não atualizei, vou tentar dar uma atualizada aqui, se não for, eu volto lá, tem uma opção aqui dentro mesmo, que dava para atualizar, se não eu abro e fecho de novo aqui o aplicativo, eu acho que eu vou ter que fazer isso, mas aqui mesmo dentro do Windows, dá para a gente ver aquilo que eu falei para vocês, né? Disco C e disco D, são os meus discos aqui, as minhas partições do meu HD, do meu computador, e aqui são as partições do Game Stick, vocês notem que está rigorosamente, como no primeiro vídeo que eu fiz, quando a gente foi fazer lá, a questão do backup, da clonagem, aqui no primeiro momento, é a partição onde fica o Emuelec, o sistema em si, né? Que eu chamo, eu chamo não, é a partição de boot, onde está realmente localizado lá, o sistema com todas as informações, é como se aqui fosse o Windows, né? Essa parte aqui onde está o Emuelec, é como se aqui fosse o Windows, e aqui a pasta game, que é onde de fato, onde ficam os ROMs, os jogos e tudo mais, tá? Não tem mistério nenhum, então vocês podem notar aqui, que aqui, não sei se dá para vocês virem, mas aqui está 511 megabytes, e aqui está 923 megabytes livres, e um total de 25 gigas, e uns quebradinhos, tá? Então se a gente abrir aqui novamente, o Partition, bom, abrindo aqui o Partition Wizard, deixa eu fechar aqui essa, formação aqui de compra, acontece aquilo que eu falei para vocês, tá? Notem que, tudo isso aqui é o que aparece no Windows, essas três primeiras, partições aqui, tá? Essa partição aqui é do Emuelec, essa aqui fica de cache, e essa daqui é onde estão as ROMs, os jogos e tudo mais. Estão vendo aqui do lado, que está, ó, 31.1 gigas não alocado? Aí é que está o pulo do gato, é aí onde muita gente se confunde, muita gente fica, nossa, deu errado o processo e tudo mais, meu cartão era de 64, foi convertido para 32, não existe, né? Não tem como isso. Um cartão, ele tem o espaço físico de 64 gigas, não existe como você converter ele, pelo menos até onde eu sei, né? diminuir ali o espaço dele. O que acontece são essas partições, esses sistemas de arquivo, que os sistemas operacionais criam. O Windows tem o seu, o Linux tem o seu, cada sistema operacional trabalha de uma forma, tá bom? Mas está aqui, essa partição que vocês acham que sumiram. Óbvio que aqui, no caso, eu estou usando um cartão de 64. Se o seu cartão, por exemplo, fosse de 128 gigas, você ia gravar os 32 gigas que eu deixei lá de backup, lá ISO, quando você gravasse no seu cartão, ele ia ficar só com 32, quando você viesse aqui, ao invés de 31 gigas, como está aparecendo aqui no meu, ia ter o restante aí para você, sei lá, 80 e poucos gigas, não é isso? Mais ou menos aí, 80 e pouco, 90, 100 e pouco, sei lá quanto é. Acho que, de 128 tira 30, arredondando ali, daria uns 90 gigas, 288, uns quebradinhos, então aqui é isso, vai ficar aqui não alocado, o espaço que seria restante do seu cartão, então nós vamos voltar aqui no Partition Wizard, aqui no nosso cartão, esqueçam novamente falando, esqueçam a pasta emuelec, esqueçam isso daqui, a partir de agora, a gente só vai trabalhar com a pasta games, só com essa pasta game aqui, que é onde estão os jogos, as ROMs, nós só vamos trabalhar com ela, então voltem lá no Partition Wizard, em cima da pasta game, tome cuidado para ver se é realmente ela, não tem como vocês errarem, porque ele já mostra ali, 25 gigas, no meu caso aqui, se o seu cartão for maior, preste bem atenção, então dá um botão direito, você vai vir aqui, antes da gente partir de fato, a gente tem que vir aqui no espaço não alocado, clica com o botão direito aqui, você vai criar, é normal, ele vai dizer isso, papapá, papapá, porque o Windows só pode reconhecer, a primeira partição de um disco removível, ok, dê sim, ele vai perguntar aqui, qual o sistema de arquivo que você quer, a gente vai colocar FAT32, que tem que ser igual, a outra partição lá, que nós criamos, naquele momento que a gente foi formatar, tá bom, então aqui, deixa do jeito que está, não vai mexer em nada aqui, vai dar um ok, pronto, está aqui ó, FAT32, FAT32, terminou, não, a gente tem que vir aqui em, aplicar, vamos dar um sim, vamos terminar ali o processo, espera aí, deve terminar uns 10, 15 segundos, é bem rápido o processo, tudo lógico, depende da velocidade do seu cartão, do seu sistema e por aí vai, feito isso, agora sim, a gente vai conseguir redimensionar, a gente vai conseguir usar todo o espaço do nosso cartão, de fato, então o que a gente vai fazer aqui, nós vamos unir o nosso cartão, nós vamos pegar, a partição que está ali escrita não alocado, que é essa da direita aqui, onde está cinza, a gente vai juntar, com a nossa partição lá, é, ROMs, né, aquela partição que a gente viu lá, chamada ROM, chamada GAME, melhor dizendo, a pasta GAME, onde está as nossas ROMs, então nós vamos juntar as duas, para ficar uma unidade só, para a gente botar os nossos jogos lá, de acordo com o tamanho do nosso cartão, o meu aqui, quando eu finalizar esse processo, vai ficar lá, algo em torno aí de 60, 50 e poucos gigas, tá bom, então para fazer esse procedimento, você vai clicar com o botão direito, em cima da sua partição GAME, da onde está azulzinho, você vai clicar um botão direito, você vai vir aqui em estender, não vem mover e redimensionar, você vai vir em estender, automaticamente, ele vai mostrar para você, pegar o espaço livre de, o que você vai fazer, você vai botar até aqui o final, para a direita, ele está mostrando, de onde você quer pegar, o espaço livre, então ele mesmo já mostra aqui, do espaço não alocado, que era aquele da direita, você pega a setinha, e bota toda para a direita, lá até o final, vai dar um ok, quando você fizer isso, ele automaticamente, vai preencher ali todo o cartão, estão vendo aqui embaixo, então ele vai passar até ali, 56,8 gigas, bom, terminou aqui o processo, simples, rápido, tranquilo, não tive problema nenhum, não, lógico que não, vocês sabem que aqui no canal, não tem passação de pano, de fato, terminou o processo aqui, tá, mas deu um erro aqui, que a gente vai comentar, já já, só quero mostrar para vocês, que deu tudo certo, o processo foi finalizado, agora o meu cartão, passou a ter aqui, 56,8 gigas, se a gente voltar aqui, na pasta meu computador, né, aqui no computadorzinho ali, meu computador, vocês vão ver que agora, o cartão que antes tinha 25 gigas, e os quebradinhos, agora passou a ter 56,8 gigas, o que que a gente fez, a gente pegou o espaço, que o sistema não estava localizando, não estava alocado no nosso cartão, né, então é onde muita gente se assusta, muita gente, nossa, meu cartão é de 64, é de 128, coloquei, ficou só 32, aconteceu isso, então não se desespere, é só fazer esse procedimento lá, é, do Partition Wizard, é, free, né, que é o sisteminha lá, o programinha que a gente usou, qual foi o erro que aconteceu comigo, quando eu terminei ali, de fazer aquele procedimento, estava aqui, a pasta game, aqui do lado estava não alocado, eu falei para vocês, clicar com o botão direito, em cima da game, vim ali em estender, joga a setinha para a direita, beleza, dá ok, vem aqui, vai lá em aplicar, e manda, iniciar o processo, quando iniciou o processo, deu essa tela de erro aí, que vocês estão vendo, tá, apareceu para mim, essa tela de erro aí, eu falei, ué, fiquei tentando umas duas, três vezes, aí tive que pausar o vídeo, começar a caçar, não se desespere, não tem problema nenhum, no meu caso aqui aconteceu, porque eu uso esse cartão para muita coisa, como eu falei com vocês, é, box Android, é, telefone, eu boto esse cartão em tudo que é lugar, para fazer os testes, podia ter alguma partição ali, algum problema, que estava dando algum conflito, se isso acontecer com vocês, acontecer essa tela de erro aí, não se assuste, não se desespere, você vem aqui, né, no seu computador aí, né, você vai na pasta meu computador, aqui, na opção do Emuelec, do seu cartão, com muito cuidado, devagar, preste atenção, porque se mexer aqui, não tem volta, vai ter que regravar tudo de novo, aqui é o sistema operacional, lá do nosso Game Stick, se você estiver fazendo para o seu portátil, é a mesma coisa, se você estiver fazendo para o seu console, é a mesma coisa, a pasta aqui, Emuelec, ou a pasta sistema, é onde obviamente, está o sistema operacional, então muito cuidado, botão direito, você vem aqui em propriedades, depois você vem em ferramentas, depois você vem verificar, de novo, devagar, botão direito, propriedades, ferramentas, verificar, no meu caso aqui, como eu já fiz, ele não tem o que verificar, mas mesmo assim, eu vou mandar, a verificação vai ser bem rápida, no caso de vocês, é só clicar aqui, verificar, e reparar essa unidade, deve demorar aí, dependendo do tamanho do cartão, algo em torno de um minuto, um minuto e meio, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e ele automaticamente, se tiver algum erro na partição, ele mesmo já corrige, às vezes é erro de leitura, algum cluster danificado, algum problema, ele mesmo já corrige, e resolve aquele problema, então você vem aqui, verificar a unidade, no meu caso aqui, como eu já tinha feito, como eu falei, não tem mais o que ser verificado, dá um fechar, dá um ok, ou cancelar, tanto faz, então é só você voltar lá, no Emuelec, e agora sim, seguir o procedimento, normal, então, fez esse procedimento, apareceu essa tela aí, com essa bolinha vermelha, dizendo que deu erro, no sistema de arquivos, em alguma coisa assim, você dá um ok, fecha, sai do partition wizard, vai lá e faz esse procedimento, tá bom, é bom que acontece esses erros, que já ajuda, possivelmente, alguém teria algum tipo de problema, já deixaria aqui nos comentários, então eu já estou respondendo, tá bom, deu isso comigo, fiz esse procedimento, resolvido, não teve problema nenhum, agora, o meu cartão está sim, com 64 GB, 56 GB, como eu já comentei com vocês, a questão de tamanho, e agora eu posso botar, mais ROMs aqui, então para que serve isso, serve para você, que tem um cartão maior, teve o sistema aí, corrompido, grava essa minha, esse meu clone aí, essa minha ISO, que eu deixei do meu cartão de 32, coloca aí no seu cartão, que é de 64, 128, por aí vai, você vai ter o sistema de volta, né, prontinho, tudo tranquilo, o único trabalho que você vai ter, é colocar os seus jogos, ou colocar mais jogos, ali na pasta game, tá, então você vai ter o seu game stick, de volta, funcionar na televisão, ele vai funcionar, tá, vai vir com os meus jogos, que eu já tinha aqui, 32 gigabytes de jogos, e você acrescenta os seus, se tiver jogos de Game Boy Advance, você bota aqui, Game Gear aqui, e por aí vai, só seguindo as pastas aqui, dos emuladores, tá, mas pelo menos, você vai conseguir, recuperar aí o seu game stick, que deu problema, porque o sistema vai estar de volta, no cartão de memória, tá bom, espero que eu tenha ajudado, qualquer dúvida, deixe aí na descrição, um beijo, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima, e fui.